Música Meu nome é Hugo Gonçalves Eu tenho 18 anos Sou lateral esquerdo Estou aqui para ajudar vocês Se precisar Para dar minha oportunidade E estamos juntos Meu nome é Romildo, tenho 20 anos Sou volante Querendo ou não, também faço zagueira se precisar Obrigado Falar que é uma honra estar aqui Neste momento aí Na minha vida Agradecer a todos A comissão aí Que vem analisando o trabalho da gente Eu vou falar em inglês Eu vou falar em inglês Ou você... Eu vou falar em inglês Eu vou falar em inglês Ok Eu sou um novo jogador Para Butafogo Então estou ansioso Para a nova jornada Ele falou que ele... Onde você está? A Costa do Marfim Ele joga como atacante E que ele está muito... É... Muito em êxtase Por jogar com a gente E está feliz por estar aqui com a gente Fala aí as qualidades aí As qualidades aí Ah, sou lateral bem rápido Tenho técnica também Sem ser marcado também Ah, eu sou jogador mais técnico De passe, lançamento Querendo ou não finalização também É isso É só isso? Ah, sabe marcar ou não? Tem que saber, né? Quantos gols Você vai escorar? Quantos gols eu vou escorar? Um ano? Um ano Eu espero... Eu espero... Eu espero que venha Com a equipe Porque o jogador Não é o mais importante O mais importante É ganhar com a equipe Você sabe? Ele falou que o mais importante Para ele é vencer Que o mais importante Para ele é marcar gol Entendi Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí, o que agora? É muito bom Dois de luz ou da luz? Dois de onde? Dois de luz ou da luz? O que o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Eu acho que todos A luz Eu acho que vai amar a luz Porta Ou de luz Qual é mais alto? Paulo Altuori. Tá com frio na mão? Não, tô de boa. Tá nervoso? Ah, mais ou menos. Tirei referência aqui. Referência? Benevenuto. Traíra nem tá aí, tá vendo? Tô errado. Mostra, referência. E o Guilherme? O Guilherme? O Guilherme? O Guilherme? O Guilherme? O Guilherme? O Guilherme, claro. Porque eu quero jogar para o Guilherme. É por isso que eu vim aqui. Eu acho que vocês são fantásticos. Eu estou jogando em diferentes vestes. E desde o primeiro dia que eu vim aqui, eu tenho sido aceitado por todos. Então, eu estou feliz de estar aqui e gostaria de todos vocês. E todo mundo aqui foi muito receptivo com ele. Ele já esteve em muitos clubes. E aqui todo mundo foi muito legal. E ele eu acho de geral. O Guilherme? O Guilherme? O Guilherme? O Guilherme? O Guilherme? Eu não sei, eu não sei. Eu acho que todo mundo é maravilhoso dentro. É o mais importante. Vou fazer o nosso entendimento. Olha lá perna. E até a galera que fala aí do desejanto mesmo. Pão, vai dar, ele dá. Eu queria... Dependão para. Cachorro! Isso, meu gatinho tem que tocar na porta. Cadê o Guilherme? Gola, ele tem! Gola, ele tem! O pitbull. É, então, você fala leão, cachorro. Águia? Não é assim, é assim, pô, águia é assim. Como você fala? Qual é a sua favorita? Ah, um, elefante, por certo. Eu sou de Ivrico, então é o nosso animal. Como você fala? Emitante. Emitante? Não, não, não. Eu não sei como fazer isso. Eu não sei como fazer isso. Eu não sei como fazer isso. Elefante, elefante. E pensa assim é o maluco. Não, eu fiz. Você não viu? Eu fiz uma vez, eu fiz uma vez. Obrigada. Bota fogo, bota fogo Bota fogo, bota fogo Bota fogo, bota fogo A song, my throat is hurting so I can sing but I will try something so if you clap then I will sing. Bota fogo, bota fogo, bota fogo Thank you Thank you